Nesse vídeo veremos finalmente o novo monstro Toxigazer no Garden of Bambam 4 Minha nossa galerinha, o novo monstro Toxigazer no vídeo anterior revelou a sua verdadeira forma Olha ele aqui galerinha, que bizarro esse novo personagem no Garden of Bambam E o monstro Toxigazer parece que foi criado com o líquido tóxico do Evil Bambam malvado Meu Deus galerinha, o Toxigazer toma banho com o líquido de criar monstros E eu já quero ver o que vai acontecer com esse monstro nesse vídeo E ainda nesse vídeo veremos o que acontece com o novo monstro Smilo Miley no Garden of Bambam 4 O Smilo Miley galerinha, é o novo monstro bonzinho e muito fofinho E ele nos ajuda aqui nesse local Mas aqui no final o monstro Sad 7 aparece para destruir o Smilo Miley Mas o monstro Runk Jake volta para ajudar E será que o monstro Sad 7 será vencido pelo monstro Runk Jake? Ou será que o monstro Sad 7 vai destruir o Runk Jake e depois vai atrás do monstro Smilo Miley? Eita galerinha, esse vídeo está muito legal E eu já quero descobrir tudo isso junto com vocês agora Então vamos logo porque agora veremos o novo monstro Toxigazer no Garden of Bambam 4 E Smilo Miley precisa de ajuda Bom galera, e para a gente ver tudo isso agora no Garden of Bambam 4 Vamos iniciar velho, vendo aqui ó A boss fight do Smilo Miley galerinha Eu coloquei aqui na parte velho que o carro atropela a Zopilinha velho O carro vai passar por cima da Zopilinha Eu gosto muito das Zopilinhas galerinha E depois velho, vamos ver ó O Toxigazer, vamos ver ó Uma gameplay velho que aparece o monstro povo Sad 7 Vai aparecer agora, mas tem outro que ele vai aparecer E vai ter uma luta muito insana Então bora lá porque tem muita coisa para a gente ver Nesse vídeo galerinha E olha só quem está aqui comigo ó Nesse vídeo aqui, a Bambalena está aqui com o Fábio Dark Então deixa o like agora galerinha Para você não esquecer ó Deixa o like agora e se inscreve no canal Porque a Bambalena está aqui com o Fábio Dark Então bora lá galerinha Dá um play velho, para a gente começar a assistir isso ó Boa, coloquei aqui velho ó Na parte que o Smilo Miley vai aparecer ó Mano, ó lá vem ele velho Eu sou o Miley Esse monstro aí galerinha É um monstro bonzinho velho E eu coloquei essa partinha ó Para a gente ver na hora velho Que o carro, ele atropela as opelinhas mano ó Nessa hora aí tem que entregar as caixas ó Entrega a primeira caixa ali do Jester Ele vai pegar outra caixa agora E vai colocar lá na frente velho Ó E o Smiley Miley galera Meio que ele fica protegendo as opelinhas aí nessa fase velho ó Colocou ali a caixa do tal Victor O Smiley Miley velho Só passando ali ó É o mundo mais fofinho de todos velho Dessas game fãs muito top Ó Pegou ali a caixa de quem velho? Nem olhei ó A caixa da Queen Mussolini Ela pega outra caixa ali ó Vai, 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 vai Vai direto Olha velho Agora é a caixa do Doutor Fufi Punches E ontem galera a gente viu a origem do Doutor Fufi Punches Você perdeu velho Vai no vídeo anterior de ontem ó Quando acabar isso aqui Pra você ver a história do Doutor Fufi Punches mano Ó chegou ali ó Ah do Chef Pix até agora Mano Agora galera Vai ser agora que o carro vai atropelar as opelinhas Olha só velho Vai vai ela Ó pilinha Ó pilinha Ó mano Mano Olha isso velho Ó velho Mano Essa fase aí velho Ela fica protegendo as opelinhas Olha só isso ó Olha só aqui ó Ó Olha só Vai vir as opelinhas Ó Orra mano Atropela as opelinhas galerinha E as opelinhas Vai de F velho E depois disso aí ó Tem a Jump Scary velho Do Smiler e o Malho Ou seja ele fica protegendo as opelinhas Só que aqui a gente tem a continuação né Que vai aparecer o Side 7 E a luta contra o Ronk Jake Ó Agora ele já não atropela as opelinhas mano Ó As opelinhas já ficam ali a salvo Ó mano Velho É legal galerinha Que o Smiler e Malha velho Ele protege as opelinhas Meu Deus do céu Galerinha comenta aí ó Ó pilinha Que eu vou deixar um coração no teu comentário Mano E se você gostou também Ó do Smiler e Malha Galerinha Deixa o like velho Não esquece de deixar o like ó E se inscreve no canal galerinha Se inscreve aí vai Ó Abriu aí a porta velho Agora é a parte que vai dar muito ruim velho Porque o Monstro Side 7 Aquele povo gigante Vai aparecer velho Só que o Hulk Jake agora Vai pegar ele de jeito velho Ó É a continuação do vídeo de ontem Chegou ali ó Ele tem que pegar essas caixas aí ó Ó a caixa da Bombalena mano Olha isso ó Bombalena A tua caixa tá ali ó Ó Ó Pegou a caixa dela galera É a caixa da Bombalena A Bombalena é muito legal Ó Caiu o carro Vixe maluco Ó apareceu Side 7 Olha só o Hulk Jake ali ó Vai ter luta agora Porra Mano Olha o barulho velho Corre 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 Smile 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 Corre 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 Smile 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 Eita Balun Vai correr mano O Hulk Jake ficou pra trás velho Eita Meu Deus do céu Chega Amassou a porta galera Mano Será se o Hulk Jake Foi de base velho Ó vai pegar a caixa Vai entregar ali ó Vai pegar a caixa agora Do Jumbo Josh Vai levar lá pra frente Tem que completar velho ó Ó a caixa do Jumbo Josh agora Jumbo Josh Galera Quem gosta do Jumbo Josh velho Deixa o like e comenta a tropa do Jumbo Josh velho É um dos monstros mais legais do Garden of Bampam Vai lá pra frente agora Vai entregar a caixa da Bambalena Vai entregar a caixa da Bambalena Vai levar lá agora ó Pegou a caixa da Bambalena Vai, 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 vai Boa O que é isso Oh velho Mano Lá vem o Hulk Jake Pegou lá o filho do tal Victor Eita lá vem ele correndo mano O tal Victor ficou do mal Oh Ah tá maluco Pegou Pegou o Spino Miley Mano ele vai ser destruído Eita velho Meu Deus do céu galera Mano eu gostei dessa parte velho Olha só aqui velho O filhote do tal Victor galera Aquela arvorezinha galera Que apareceu do lado do Doutor Fufi Pants Apareceu aqui ó E vai ser a continuação velho Quando sair a continuação Com certeza eu vou trazer pra vocês Mano Pode colocar aqui agora galera Uma outra gameplay Que o side 7 aparece E ele vai fazer uma boss fight Olha só Esse aí é o side 7 velho Tá todos os monstros presos ó Olha só O 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 Mano Mano Vocês prestariam atenção galera Que todos os filhotes estão aparecendo velho Os filhotes da Opila Bird Que é a Opilinha Agora apareceu o filhote do tal Victor velho Que é aquela Aquela Proclusi pequenininho E agora mano Ali o filhote do Ponte Picos ó Olha só Olha ó O side 7 apareceu ó Eita maluco Vai lá pra cima Isso Tem que escapar dele Eu acho que ele tem que ir por cima Ó Olha só o tamanho desse bicho mano É muito bizarro esse monstro Meu Deus do céu Galera E só lembrando que a gente vai ver velho O Toxigaza O Toxigaza Monstro muito bizarro Será que ele é nosso amigo? Ou será que ele vai lutar aí contra o Pampan do mal velho? O Pampan vai destruir ele Será mano? Ó Foi pra lá ó Vai pra outra gaiola agora Pulou pra lá Olha só ele aí ó O side 7 Pulou pra cá Mano E essa aí é bem com a Boss fight Não é mesmo não É uma boss fight velho Olha só ele ali ó Tem que fazer um parkour Eita Se cair ali Vai tá ruim Eita Mano Quase que o player cai Vai pular pro outro lado Vixe mano Ali tem tipo um trampolim agora Enquanto isso O side 7 tá vindo atrás Ele tem que ir correndo muito rápido Olha só esse monstro Como é bizarro velho Esse monstro aí tá muito top Eita maluco Bateu ali Pula player Isso Chegou ali ó Olha só Olha só mano Seis olhos velho Na cabeça desse monstro Foi pra lá agora Não vai ser vencido Não vai ser vencido o player Será que o Doutor Fulfi Points Vai aparecer galera Pra lutar contra ele Vai 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 Ó ó ó Foi pro outro lado Eita mano Tem que subir agora Pra cima Vai dar ruim isso aí Vai dar ruim Isso vai dar ruim Olha só esse monstro Que legal Vixe doido Foi o Coach Pickles Que apareceu velho Foi o Coach Pickles galera Toma Toma outra Eita tá tudo sendo destruído Pegou a seringa Vai pegar a seringa velho Pegou 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 Beleza Eu acho que esse sim Ele ia pra atacar No side 7 Eita mano Ele tá destruindo O Coach Pickles Isso Toma Oh Eita doido Pegou ele galera Meu Deus Vai sobe em cima Do Coach Pickles Mano Ainda bem galera Que o Coach Pickles Sempre ajuda velho Ó o pilinha Eita mano Olha o pilinha velho Meu Deus Ela foi de F Mano Comenta um F aí Pra o pilinha galerinha Ela foi de base velho Ai não Ela levantou mano Ah velho Ela levantou mano E o side 7 Tá muito legal Só que agora galera Outro gameplay né Da origem aí ó Do Doutor Fulfi Pants Se liga mano Pontificamos de novo E o Jester malvado Puxou ele Lá pra dentro Orra mano Vai pra lá Vai pra lá Isso Mano O Jester tá pegando tudo velho E o Doutor Fulfi Pants Desapareceu Ó o Doutor Fulfi Pants Galera O Jester velho É um monstro muito top Apesar dele ser do mal velho Ele é muito legal Gosto muito dele E também aí ó Do Doutor Fulfi Pants Olha só ele ó Vai ter a luta De novo ó Toma Bateu no Doutor Fulfi Pants Vixe maluco Eita doido Olha isso galerinha O Jester colocou O Doutor Fulfi Pants Naquela máquina velho Será que ele vai se destruir Da agora? Vixe maluco Olha só Uou Eita O Evil Bambam velho Meu Deus doido Olha só esse bicho Olha só esse bicho Como é bizarro velho Eita doido Doutor Fulfi Pants Vai de base Não 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 Doutor Fulfi Pants Você tem que se salvar Eita doido Eita doido Mano do céu Vixe maluco Eita doido Mano Esse Evil Bambam velho É muito bizarro velho Como assim? Olha só Vai pra lá Vai pra lá Eita Ele tá perdido velho Vai ser o fim O Evil Bambam tá por todo lado Mano E ele voa velho O Evil Bambam Urra Meu Deus E agora? Oh Mano Ó O que mano É Harry Potter agora? Vixe Mano Pegou a alvaria do Harry Potter Uou Toma Monstro malvado Feiozão Vixe doido Mano Essa farinha do Harry Potter Ó Ó Ó Ó Vai Bate lá Isso Quebrou a máquina Agora o Doutor Fulfi Pants Tá solto velho Ele vai dar Agora vai dar um socaço No Jester Lá vem ele O Jester Do mal Vai vai ele Pra lá Uou Toma Bicho Véi feio Tu não vence Seu Doutor Fulfi Pants Porque o Doutor Fulfi Pants É muito forte Então bora lá galerinha Porque o Toxigaz Ele vai aparecer agora Ó Aquela parte lá velho Que o Jester aparece E o Kamantaki O Tamantaki velho Ele aparece também ó Aquela fase lá das luzes Tem que ir pra um lado e pro outro ó Ó Olha só quem vai aparecer lá em cima Olha só quem vai aparecer lá em cima velho Tem que fechar a porta Senão o Kamantaki vai vir Boa Boa Vai lá garoto Uou Mano a voz do Jester é muito assustadora velho Olha só ele ali ó Vai cair ó Toma Caiu Velho O Jester galera E todo desses game fãs velho Tá muito assustador Olha só Mano Velho Olha ó Caiu o casco lá da tartaruga né Esse casco aí galera Ele vai colocar lá na parte Que tem lá do Jester ó Pegou o casco da tartaruga Vai pra onde Ó Vai subir ali Vai subir Subiu 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 Lasquete Esse aí galera É o Lasquete velho É o monstro gato mano Ele ajuda a gente ó Ele vai ajudar ó Plataforma Vai Cadê o botão velho Mano Tio Estou pronto para te ajudar Eu estou pronto para te ajudar Em volta Você vai me ajudar Ah velho Ele tá Subiu na plataforma Agora pode ir Lá na frente velho Vai ter meio que um botão E o Lasquete vai ajudar também ó Olha lá Lasquete E essa gameplay galera É do seu playtime Todos os links Desses vídeos que eu tô assistindo aqui Junto com vocês velho Vou deixar aqui na descrição Desse vídeo Beleza E tudo isso galera É game fã velho Muito top Muito massa De Garden of Bambam 4 Ó chegou lá na parte lá do Jester Ele vai colocar o casco da tartaruga ali ó Vai colocar lá o casco Boa colocou O primeiro velho Ver a flor Ó colocou lá no Camantaki Vai ir agora Vai ir agora lá pra frente A parte do botão Essa parte aí Ele tem que subir na plataforma E o Lasquete tem que vir Pra clicar no botão velho Ó ela sai Aí volta Ela sai Mas volta Tem que ir pra plataforma E o Lasquete vir pra clicar no botão Vem cá Lasquete Olha só esse gato velho O nome dele é engraçado Será que o side set vai aparecer aí também velho? Chegou ali na porta Eita maluco Vai dar ruim Vai dar muito ruim agora Olha só o Toxicazer velho Esse monstro aí galera Ele toma banho com o líquido De criar muito velho Que bizarro velho Se liga Vou abrir a porta Mano Quando ele aparecer galera Eu vou ficar até calado Pra vocês escutarem o barulho Que ele faz com a voz velho Ó Clicou ali Ó Clicou e clicou It's too late I want you to stay away Mano Siga-me Ele tá pedindo pra seguir Mano do céu Esse monstro é muito legal galera Então deixa o like pro Toxicazer Mano Fui pra lá ó Olha só ali ó Ele tá tomando banho dentro Será que esse monstro é assustador galera? Se liga velho Apareceu Toxicazer Eita Tem que ir lá pro outro lado Tem que ir lá pro outro lado Uou Mano Galera Esse líquido ia adquirir a monstro velho E ele fica lá em cima Ó galera Deixa o like, se inscreve Ativa o sino aí ó Todo mundo galerinha Deixa o like e se inscreve no canal Bora lá Ó Tem que passar ali por cima Vai passar pro outro lado Pro outro lado Pra lá Isso Boa Deu certo Lá vem ele lá atrás Perseguição Perseguição Sembo nas canelas Toxicazer está vindo Lá vem ele Eita Escapa Por favor Foi Foi Lá vem ele Lá vem ele Lá vem ele Lá vem ele Tá vindo o player Corre Vai 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 Pulou ali por cima Mano Se ele cair ali dentro galera Vai virar um monstro também velho Pra ali Pra lá Pegou pra cá Ó o drone Tá lá em cima Top Bateu no botão Isso 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 Vai lá pro outro lado Boa Vai Vai Em cima disso aí Agora Cuidado pra tu não virar um monstro Player Pulou Pulou Aí Eita Mano Quase cai Velho Caiu ali em cima Vixi Lá vem ele Toxicazer Lá vem ele, lá vem ele Pra ali, pra lá Su... Ó, outro lado Lá vem ele, mano Vixe, velho, sério assim ele vai destruir o player Uou Mano, a Jump Scary Mais top, galerinha Essa Jump Scary foi muito legal, velho Pra lá, ó Bora Vai lá, vai lá Uou, vai vir atrás Mano, ele ainda tá vindo atrás Eita, pegou o gato Ah, velho, aí é a estátua do lasquete Ele tem que voltar tudo, velho, pra colocar lá naquele local Mano, esse monstro é bizarro, hein Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, play, vai lá, play, sai daí Lá vem ele Vai, vai rápido Vai muito rápido Caiu Boa Mano, agora como é que ele vai subir? Ah, tem a porta Isso, 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 isso Mano, tem que voltar tudo de novo Só que pode aparecer um novo monstro aí, viu Boa Boa Cadê o bambam? Cadê o bambam? Mano, o bambam vai aparecer aí, ó O bambam vai aparecer Olha só Lá vem ele, lá vem ele Eu acho que aí é a última curva, velho Não tem como, ó Tem que ficar desviando desse estampou aí, ó Enquanto o Toxigasa está vindo Mas tá a porta, tá ali a porta Ó, o lasquete tá aí, mano, esperando Vai, vai, vai Sobe nele, player Corre, corre, corre Ó, vem ele, ó Uou Eita, doido Mano O Evil Bambam apareceu e pegou ele, velho Meu Deus do céu Mano, o Evil Bambam apareceu, galera Mano do céu, galera E o Evil Bambam apareceu no final e pegou o Toxigasa, velho O monstro muito top Esse Toxigasa, galera Está muito legal E também, velho O Smiler, o Myler, galera Ficou lá com o Unk Jake Sério, se ele vai sobreviver? Galerinha, vamos descobrir isso no próximo vídeo Então não perde, galera Se inscreve no canal Pra você não perder os próximos vídeos Deixa o like, se inscreve no canal Até amanhã, galera Porque tem vídeo novo pra vocês Valeu, falou e fui